A Fazenda da Esperança, Dom Oscar Romero, em Itacoatiara, no interior do Amazonas, completou um ano. E nesse bloco, vamos mostrar alguns momentos dessa celebração, que reuniu um grupo reduzido de pessoas, seguindo os protocolos de segurança. Dom Mário, arcebispo da Arquidiocese de Manaus, partilha dessa alegria. Realmente, cada fazenda que nasce é coisa de Deus. Esta de Itacoatiara não era prevista para nascer tão rápido, não. Porque já tinha outra antes na lista, né, que tinha precedência, mas depois Deus mandou a providência. Já tem já um ano de existência, já tem os seus frutos, já hoje, primeira pessoa que sai depois de um ano de experiência aqui na Itacoatiara, pessoa nova, renovada. Mário Pinto, sempre é coisa de Deus que leva para frente. Não somos nós que decidimos, é Deus que quer e precisa estar atentos aos sinais dEle, né. Não podemos ser amarrados aos nossos projetos, mas saber, humanamente falando, talvez se eu ia dizer, não espere Itacoatiara, tem outras cidades antes que... Não, mas Deus mostrou que é dos sinais, né. O rei antes me dizia, temos que ver os sinais de Deus, né. No ano passado, o estado do Amazonas recebia mais uma Fazenda da Esperança no município de Itacoatiara. Recentemente, essa fazenda comemorou seu primeiro aniversário e José Rubens recebeu seu diploma de conclusão de ano, sendo o primeiro ex dessa comunidade. Nossa, é uma maravilha, cara, é uma sensação, assim, que eu nunca experimentei na vida, né, uma graça dessa. Como muitos, né, desistiram da minha triagem, eu consegui chegar ao final, né, isso pra mim é muito maravilhoso. Uma sensação muito boa, né, ter essa... essa graça de Deus. E a gente veio fazer essa unidade, né, no primeiro ano da Fazenda. E é uma alegria pra nós, ex, né, a banda Esperança Viva, a gente é com voluntários e com os ex, né. Então a gente leva essa alegria pras pessoas, nas fazendas, nos geves, nos grupos. E se o amor prevalece, algo de bom acontece, como a Fazenda da Esperança, que até hoje ainda cresce. Tirando tantos das drogas e mostrando o amor de Deus, dando um sentido à vida, esse sentido é Deus. Por mais difícil que pareça ser uma situação, acredite, acredite, ela tem uma solução. Olhe pra trás e veja como tudo aconteceu. De pequenos gestos de amor, nova realidade nasceu. O Eberton é um ex-recuperando da Fazenda da Esperança e acompanha a Fazenda de Itacoatiara desde sua inauguração, junto com sua família. Na minha recuperação, no ano de Fazenda em Manaus, vinha muito forte também no coração, né, o poder, concluindo o ano, é aquilo que Deus queria da minha vida como pessoa. Eu não compreendia naquele momento, né, e eu naquele momento também resolvi voltar pra casa, não permanecer na Fazenda. Os trabalhos, as atividades, né, poder ajudar a família e tudo, né, mas também ajudando no Jeve, não me afastando dessa experiência da Fazenda depois de um ano concluído. Mas continuar dando de graça a Deus aquilo que Deus tinha me dado. Restabeleceu a minha vida, a minha família, tudo aquilo de bom que aconteceu na minha história, então foi muito bonito. Vai caminhando aos pouquinhos, as pessoas vão conhecendo e sentem também essa aposentação de Deus que a gente sente. Porque às vezes a pessoa ouve colada com essa esperança, mas não tem aquele amor, não sente aquele amor de quando vem na Fazenda. Então, quando a pessoa vem nos visitar, experimenta esse amor de Deus, sai apaixonada pela Fazenda. E com certeza hoje, Itacoatiara está abraçando a aposentação da Santa Escarra Homero. Então, agradecer a Deus por quem teve as iniciativas de pensar, de organizar, de trazer pra cá a Fazenda e os que estão atualmente, né, na organização e trabalhando, pra que a Fazenda possa cumprir o seu papel. A bênção do Papa Francisco, eu pedi o ano passado, na abertura da Fazenda. Eu estava no sínodo para a Amazônia e lá eu consegui, né, falar e obter a bênção do Papa. Quando eu voltei do sínodo, eu pensei de vir aqui, de trazer, botar na maldura e trazer. Coloquei na maldura, mas demorei de vir trazer. E foi ficando, foi ficando. Mas que Deus quis, como dizia Dom Nádia na estante ali, deixar pra gente entregar essa bênção do Papa Francisco no aniversário de um ano já de que está fazendo. E o Papa, com certeza, quando ele toma conhecimento do que ele toma conhecimento, ele está rezando e abençoando, de fato, né, esse projeto de vida e de esperança que aqui se concretiza nesse espaço. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se! Curta! Compartilhe! 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 Compartilhe!